Olá, bom dia pra você. A partir de hoje, INSS volta a fazer a prova de vida. O procedimento estava suspenso por causa da pandemia. Ministro da Educação divulga datas do Enem 2021. As inscrições começam já em junho e as provas serão em novembro. E veja também. Fórum de Investimentos traz expectativa de atrair novos recursos para o Brasil ainda este ano. Terça-feira, 1º de junho. O Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Terminou ontem o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda. Mais de 34 milhões de contribuintes enviaram as informações à Receita Federal. Quem não conseguiu entregar ainda pode enviar, mas vai pagar multa. Por causa da pandemia, neste ano, a entrega da declaração foi prorrogada até 31 de maio. Tudo, segundo a Receita Federal, para dar mais tempo para que o contribuinte pudesse se organizar. Com os números registrados de declarações entregues, se mostrou suficiente para dar tempo e tranquilidade a todos os contribuintes para reunirem os documentos, preencherem as suas declarações e procederem à entrega. De acordo com o secretário especial da Receita Federal, a tecnologia está cada vez mais presente nos serviços oferecidos ao contribuinte. Entre as novidades deste ano está o assistente virtual, com uso de inteligência artificial e a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida. Declaração pré-preenchida é um conjunto de informações que a Receita Federal já dispõe sobre cada um dos contribuintes e que são utilizados para elaborar uma espécie de rascunho da declaração. Informações reunidas que são oferecidas como um serviço visando facilitar o trabalho do contribuinte. Mesmo com a prorrogação do prazo de entrega da declaração, a Receita Federal manteve o calendário de pagamento da restituição. O primeiro lote, pago nesta segunda-feira, foi o maior da história, alcançando 3.446.000 contribuintes. Juntos, eles receberam 6 bilhões de reais. Os próximos lotes serão pagos em 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. E a partir deste mês, beneficiários do INSS devem voltar a fazer a prova de vida para não ter os benefícios bloqueados. O procedimento que estava suspenso por causa da pandemia é feito para evitar fraudes. De março de 2020 até maio de 2021, o INSS liberou os pagamentos dos benefícios sem a checagem da prova de vida por causa da pandemia. O objetivo era evitar aglomerações de pessoas nas agências bancárias. Mas a partir de agora, o Instituto retoma a rotina de bloqueios e suspensões de pagamentos. Portanto, quem não fez a prova de vida precisa regularizar a situação. A partir do mês de comprovação, o beneficiário tem um prazo de até 3 meses para realizar a prova de vida. E caso não o faça, o seu benefício fica suspenso até que seja feita a comprovação. Na página do INSS, o segurado pode se informar do cronograma para o procedimento. Para quem mora no exterior, uma das alternativas é fazer a prova de vida por procuração. Existem diversos canais para os beneficiários. O aplicativo do INSS é um deles. As pessoas que têm a carteira de motorista digital ou que fizeram o seu recadastramento por biometria junto ao TSE, essas pessoas podem fazer o procedimento via aplicativo do meu INSS. Outro grupo pode fazer direto nas suas instituições bancárias. Estamos orientando nossos associados para que realizem a prova de vida de forma a minimizar eventuais trabalhos ou deslocamentos a agências bancárias. O Fórum de Investimentos Brasil 2021, realizado de forma virtual, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e reuniu autoridades de mais de 100 países e executivos de grandes empresas nacionais e estrangeiras. Eles discutiram o ambiente de negócios e oportunidades de investimentos aqui no Brasil. Na abertura do Fórum, o governo federal apontou aos investidores estrangeiros a capacidade do país de oferecer um ambiente de negócios seguro e lucrativo, com grande mercado interno, potencial de energia renovável e agricultura sólida na principal economia da América do Sul. Para retomar o crescimento e promover o desenvolvimento sustentável, o governo brasileiro trabalha pela abertura de nossa economia, pelo fortalecimento da segurança jurídica, pelo aperfeiçoamento do ambiente de negócios e pela transformação do Brasil em um dos países mais atraentes do mundo para investir. Representantes de 101 países participam do que é considerado o maior evento de investimentos estrangeiros na América Latina. O presidente Jair Bolsonaro destacou que, com o Fórum, devem ser apresentados 60 projetos de investimentos estrangeiros ao país. Espera-se que o país receba aproximadamente 50 bilhões de dólares em investimentos e gere 22 mil empregos entre 21 e 22. Jair Bolsonaro também destacou que a pandemia da Covid-19 não compromete a segurança do país em receber investimentos. A atual crise sanitária enseja preocupações, mas não tem o poder de comprometer o longo prazo de uma das maiores economias do mundo. O Brasil está, mais do que nunca, preparado para oferecer oportunidades únicas a investidores de todo o mundo por suas potencialidades. O governo brasileiro defendeu também a necessidade das reformas estruturais para melhorar a economia do país. Estamos encaminhando ao nosso Congresso a reforma tributária, a reforma administrativa já está no Congresso. Essas duas reformas devem avançar ainda esse ano. E de acordo com o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas, o Fórum traz expectativa de novos recursos para o Brasil e com patamares pré-pandemia. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o investimento direto estrangeiro no Brasil. Esse tema é tão importante que levou o presidente a participar da abertura ontem do Fórum, falando sobre as oportunidades que o Brasil oferece para o investidor estrangeiro. E o Fórum continua hoje, que é seu último dia, falando justamente das oportunidades nos mais diversos setores, de infraestrutura, telecomunicações, agricultura. E, com isso, a ideia é atrair muitos investimentos estrangeiros para o Brasil. Apenas para ilustrar para o nosso telespectador, um ano antes da Covid, em 2019, nós tivemos quase 70 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros. Em 2020, no ano da Covid, esses investimentos caíram pela metade para alguma coisa em torno de 35 bilhões de dólares. E a expectativa, esse ano, é que eles voltem ao patamar, se não igual, pelo menos próximo ao de 2019, e que fique entre 56 bilhões, que é a expectativa do boletim Focus Banco Central, e 72 bilhões de dólares, que é a expectativa do governo federal. Tenha um ótimo dia e continue conosco. E as ações de combate à pandemia também foram tema do Fórum de Investimentos 2021. Somente este ano, o Ministério da Saúde custeou mais de 24 mil leitos hospitalares para tratamento da Covid-19. A uma plateia formada por investidores, Marcelo Queiroga defendeu que a retomada da economia passa pela vacinação em massa da população. Segundo estimativas do Banco Mundial, um cenário positivo de controle bem sucedido da pandemia. Com um processo rápido de vacinação, a economia global poderia crescer em quase 5% em 2021. Segundo o ministro da Saúde, o país contratou mais de 600 milhões de doses de vacinas para serem entregues até o fim deste ano. Até agora, mais de 96 milhões de doses foram distribuídas aos estados. E mais de 44 milhões de brasileiros receberam pelo menos uma dose do imunizante. Só em 2021, mais de 24 mil leitos hospitalares foram custeados pelo Ministério da Saúde em todo o país. Somando investimentos de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Além dos investimentos, o ministro defendeu a importância do uso correto de máscaras e da higienização das mãos. E falou também sobre o programa de testagem em massa da população para controlar a disseminação do coronavírus. O programa de testagem define critérios e parâmetros objetivos para a testagem. Com foco em populações vulneráveis e na definição de protocolos. De acordo com a situação epidemiológica, além de foco em setores essenciais. Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão pra gente. O Ministério da Saúde já distribuiu até agora mais de 96 milhões 954 mil doses de vacina. Dessas doses, 67 milhões 482 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 45 milhões 376 mil. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina superam 22 milhões 106 mil. Um estudo do Instituto Nacional do Câncer mostra os riscos dos cigarros eletrônicos. Proibidos há 11 anos no Brasil, eles aumentam em até três vezes a chance de uma pessoa começar a fumar um cigarro convencional. Eles não têm odor desagradável, não provocam mau hálito e dão uma falsa sensação de serem seguros para a saúde. Mas os cigarros eletrônicos liberam substâncias tóxicas e cancerígenas. Muitos contêm nicotina, que leva à dependência química. Um levantamento do Instituto Nacional de Câncer analisou 22 estudos de diferentes países com quase 100 mil participantes. E concluiu que o cigarro eletrônico aumenta três vezes as chances de uma pessoa experimentar um cigarro comum. A pesquisa mostra também que quem usa o dispositivo tem quatro vezes mais risco de se tornar um fumante de cigarro convencional. A Organização Mundial da Saúde já se posicionou sobre isso e disse que sim, que qualquer um desses produtos, mesmo aqueles que têm um líquido que não contém nicotina, por conta da liberação desses metais pesados, dessas substâncias tóxicas, ele não é considerado seguro para uso. O dispositivo é popular entre os jovens pelo mundo. No Brasil, está proibido desde 2009, mas é vendido ilegalmente pela internet. É importante a gente fazer esse alerta para os pais de que a gente precisa ajudar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também a fiscalizar esse tipo de ocorrência que é ilegal da venda desses produtos. E sim, não permitir, enquanto brasileiros, que esse produto venha para ser comercializado no Brasil e cause esse estrago nas novas gerações. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou as datas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. Pelas redes sociais, ele informou que as provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro para as versões impressa e digital. O ministro também anunciou que os editais serão publicados ainda esta semana e o prazo de inscrição no Enem será de 30 de junho a 14 de julho. Esporte agora, após Colômbia e Argentina comunicarem que não terão condições de sediar a Copa América, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, falou sobre a possibilidade da realização da Copa aqui no Brasil. Caso o torneio seja realizado no país, as delegações devem ser vacinadas. O ministro explicou que o evento não terá público e que o governo será responsável apenas pela parte de estrutura para a entrada dessas equipes aqui no Brasil. É importante destacar que esse evento, caso se realize, ele não terá público. Tem saído algumas notícias com relação ao público. Não terá público. Já foi acordado nessa reunião com a nossa presença e a CBF por meio de videoconferência. Tá certo? São 10 times com 2 grupos, 65 pessoas por cada delegação. Todos vacinados. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas redes sociais. Ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.